Então, sob os auspícios da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno de Vereadores, eu declaro abertos os trabalhos dessa audiência pública, atendendo os princípios da administração pública consagrados em textos legais, em especial disposto no artigo 48 da Lei Complementar 101, de 5 de maio de 2000. Inicialmente, em nome dessa Casa Legislativa, manifestamos os nossos agradecimentos a todos os que atenderam o nosso convite e vieram prestigiar e participar dos trabalhos dessa audiência pública e também a toda a comunidade que nos acompanha aqui na assistência e nas redes sociais. Como emenda dessa audiência pública, nós temos por objetivo apresentar às entidades interessadas, conselhos municipais, autoridades do município e a comunidade em geral, o projeto de lei ordinária número 6 de 2023, o qual, abre aspas, autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel público com particular, por área construída, visando a construção do Centro de Convenções e Congressos do município de Canela e da outras providências, fecha aspas, perante a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final. Nós somos, então, os representantes da CCJ, o vereador João Zinho Silveira, a vereadora Carmen Saibt. Então, nesse momento, nós conduziremos essa audiência pública, iniciando com, primeiramente, o município, o Poder Executivo, expondo o projeto de lei para conhecimentos gerais. Após a apresentação, nós teremos a manifestação das entidades convidadas por um período de cinco minutos. Após os vereadores se manifestarão, os vereadores que quiserem se manifestar por cinco minutos. E, após isso, mais manifestações da comunidade que se inscreveram previamente na entrada por três minutos e os vereadores finalizarão também em três minutos. Dessa forma, eu vou, então, convidar o Poder Executivo, que se faz presente na pessoa do secretário Gilmar, para que compareça, aqui é o púlpito, para poder expor o projeto de lei número 6 de 2023. Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimentando o vereador Jerônimo Rolim, que hoje é presidente desta ação. Cumprimento a todos os vereadores e a todos os senhores e as pessoas que nos assistem nas redes sociais. O PL 06 2023, que trata da permuta de um imóvel, de um ativo municipal, para que seja feita a construção de um centro de congressos e convenções na área denominada Parque do Palácio. Eu vou me ater de ler o projeto de lei, porque ele está exposto em todas as redes sociais, as pessoas também vão falar aqui sobre ele, mas, em síntese, senhores, eu queria que os senhores prestassem atenção. O PL trata da permuta da área denominada Centro de Feiras, que fica no centro aqui da cidade, para nós construirmos, junto ao Paico do Palácio, um centro de congressos e convenções. A intenção é essa, que está na lei do Estado do Rio Grande do Sul, quando da concessão, em agosto de 2010, da área para o município, ficou estabelecido que o município compromete-se na construção deste centro de congressos e convenções, caso contrário, isso retornaria ao Estado. Em 2022, quando o governo do atual governador hoje estava revendo os ativos, enfim, um dos ativos que eles tinham colocado para venda era o Parque do Palácio. Isso está registrado no Diário Oficial do dia 22 de 6 de 2022, que eu vou depois apresentar para os senhores, e que foi onde que determinou que a Prefeitura Municipal de Canela tem dois anos para construir este centro de congressos e convenções até janeiro de 2025. não cumprindo isso, esse ativo volta para o Estado do Rio Grande do Sul. Certo? Então, a questão, pessoal, é lógico que se tem a questão ambiental, tem a questão das questões legais que se levantou aqui, mas eu acho que o que tem que ficar claro é assim, o nosso projeto de lei, ele é muito claro, é a permuta de um imóvel para cumprir uma determinação do Estado quando da cedência desta área denominada Parque do Palácio para o município. É lógico que respeitamos os ambientalistas, enfim, os amantes da natureza, porque realmente assim, nós moramos numa cidade, graças a Deus, muito rica ainda. de que forma se pensou em construir isso? A área cedida pelo governo do Estado para nós é 91 mil metros quadrados, ou seja, nove hectares e um pouquinho mais. A área destinada para a construção do centro de congressos e convenções, que fique claro, não é um centro de feiras, é um centro de congressos e convenções, ela fica aproximadamente em torno de 2 mil metros quadrados, ou seja, vai sobrar uma área muito grande, que é onde vai ser feito um parque que vai ser entregue para a comunidade. Esse parque já está em andamento, algumas fases dela, que uma delas é o cercamento. A segunda fase, que já passou por essa casa também, que é a construção das trilhas, que vai ser feita ali, ele vai ficar nos moldes parecidos com o Parque do Lago, para o senhor se situar. Mas me atendo mais na questão, que é onde as pessoas mais questionam. Inclusive, ontem, quando falávamos com a Zero Hora, eles nos perguntavam, mas por que a urgência agora de construir, se está desde 2010 isso? Por isso que eu quero apresentar para os senhores na íntegra, Dudu, por favor, o que o Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul apresenta para nós no dia 22 do 6 de 2022. Doação, doação com encargo prazo para cumprimento, requerente do município de Canela. Processo, número 21.000 barra 130.0010.562. Encaminhamento. Trata-se de expediente com o objetivo de verificar o prazo para o cumprimento dos encargos que atendam o objetivo da doação da área de 91.230 metros quadrados ao município de Canela, com a finalidade de implantar na área um centro de organizações e congressos, constante previsto na Lei Estadual nº 13.506 barra 2010, que essa lei foi quando da doação para o município. O município foi notificado a apresentar comprovação do cumprimento do encargo, objeto da doação, ou apresentar cronograma, formenorizado, contendo planejamento, projeto, orçamento e fonte de recurso para o atendimento das obrigações, objeto previsto no ato autorizativo. Registre-se que a notificação se refere ao cumprimento do artigo 48 da Lei nº 15.764 barra 2021, nesta linha, notificando o município para apresentação de comprovação do cumprimento do encargo previsto na Lei de Doação, ou apresentação de cronograma, pormenorizado, contendo planejamento, projeto, orçamento e fonte de recurso para o atendimento da obrigação. Este apresenta a documentação como solicitação do prazo de execução de dois anos. Conclusão da aprovação. A demanda foi examinada pela SJUR, que na informação nº 19 de 2022, folha 8791, entendeu estar apto o expediente para a CGA deliberar sobre a reversão ou atendimento da solicitação municipal. Liberação. Favorável ao definimento do prazo de dois anos, a contar de 2023, para o município de Canela, cumpra o encargo estabelecido na Lei nº 13.506.2010. Então, aqui está o documento publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 22 do 6, a ONU determina de janeiro de 2023 a janeiro de 2025, como prazo final para a entrega desta obra, ou o ativo volta para o Estado. Não vou me alongar mais, eu sei que ainda tem alguns segundos, mas, assim, eu gostaria de frisar muito isso, senhores. Essa obra, ela é necessária, primeiro, para atender a essa demanda. Eu sei que o trade turístico está aqui também, respeitamos os ambientalistas, respeitamos os senhores, mas eu posso garantir que grande parte desse acervo, desse bioma que existe ali, ele vai ser preservado, porque a gente não tem dúvida, a gente não tem dúvida que, se isso voltar para o Estado, senhores, se isso voltar para o Estado, ele vai acabar sendo privatizado. A gente não tem dúvida disso. Então, assim, eu acho que fica claro, a gente não tirou, a gente não inventou isso, mas, enfim, estamos à disposição, o Poder Executivo está à disposição para qualquer esclarecimento, gostaríamos de ouvir e vamos ouvir todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Então, vamos dar prosseguimento agora, ouvindo as entidades que estão inscritas, começando, então, com os amigos do Parque do Palácio, por gentileza. Rosane, só para registro, vou pedir para você te identificar com o seu nome e para ficar gravado quem está falando. Eu sou Rosane Costa Varkin, represento aqui os amigos do Parque do Palácio. Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Rosane e falo em nome do coletivo Amigos do Parque do Palácio. Estamos aqui a convite da Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa, pelo qual agradecemos. Nossa luta é suprapartidária e objetivo é preservar o Parque do Palácio, criado em 2000. Somos apoiadores do desenvolvimento de Canela e defendemos a importância social, ambiental e estratégica do parque para o turismo. Esses são os nossos valores. O Parque do Palácio será o pulmão verde da cidade, oferecendo acolhimento, bem-estar, saúde e natureza, quando a expansão imobiliária tornar Canela um lugar banal e artificial. Essa é a nossa visão. Atuamos desde 2015, quando o primeiro fechamento do parque pelo poder público. Provocamos a sua reabertura em 2017. E, sob nossa custódia informal, a comunidade voltou ao parque para seu lazer. Essa é uma parte bonita da história do parque. Apresentamos um projeto de revitalização do parque em 2018, atendendo o desafio do prefeito Constantino. Nosso projeto, no entanto, não foi sequer analisado pelo prefeito, sob o argumento de não atender às exigências da lei. A história que se seguiu é bem conhecida. Veio o novo fechamento, veio o abandono e a depredação. Hoje, a Prefeitura Municipal é alvo de inquérito civil por abandono de patrimônio público. Essa é a parte feia da história do parque. O objetivo da nossa presença aqui é justificar nossa oposição ao projeto de lei ordinária 06-2023. Os amigos do parque manifestam aqui sua posição contrária à aprovação do projeto em questão. Não somos contra o Centro de Convenções, mas, de forma clara e objetiva, dizemos não ao Centro de Convenções no Parque do Palácio. Nossa posição leva em conta, entre outros, o caráter ecológico único no parque, que associa campos de altitude com mata de Araucária, definindo ali uma rara amostra de campos de cima da serra, com suas dimensões em zona urbana e na nossa região. Não vemos no PL um estudo de impacto ambiental. Não vemos nem ao menos um parecer do Conselho do Meio Ambiente sobre a implantação de edificação em área ambientalmente sensível. Nossa posição também leva em conta a função social do parque. A população do Santa Marta, São José, Vila Dante e outros bairros próximos não conta com área verde equipada para o seu lazer. Essas pessoas dificilmente se deslocam lá para o Parque do Lago ou para o Parque do Canelinha, para um chimarrão, para um piquenique, para uma caminhada. É preciso que esse lazer seja oferecido em um raio próximo e o Parque do Palácio está bem ali para atendê-los. Nossa posição também leva em conta a insuficiência de informação sobre o projeto do Centro de Convenções. Não vemos um estudo de demanda por essa estrutura, de impacto de vizinhança, da mobilidade urbana já problemática nesse local. O Executivo apresenta um projeto incompleto, dissociado de qualquer planejamento urbano e carente do real retorno para a comunidade. Confia apenas na aprovação por deter ampla maioria no Legislativo. Ouvimos com frequência o argumento do gravame imposto pela lei da doação, referente à obrigatoriedade da construção do centro de eventos. Entendemos que qualquer lei só se justifica se beneficia a sociedade. A lei é de 2010 e, nesses anos todos, muitos aspectos urbanos mudaram. A população de Parque do Palácio cresceu muito com a expectativa e já existe em áreas verdes públicas inexistentes da dimensão e características do Parque do Palácio. O contexto mudou e, com essa mudança, cresceu a importância e a necessidade da preservação do parque. A lei em questão já não traz o benefício pretendido. Esse fato, por si só, justifica a mudança da lei. Para tanto, é necessário vontade política, o que não vimos ainda no governo municipal. A decisão está na mão de cada um de vocês. muito obrigado. Aplausos 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 Então fica difícil Então nesse sentido Então o parceiro Condema é esse Ok Obrigado Marcos Pois é A gente tem um problema Que eu vou falar Na minha oportunidade Que esse projeto de lei Ele veio com regime de urgência Então a gente não consegue Nem pensar direito Sem estar fazendo as coisas Infelizmente no atropelo Essa audiência pública Está saindo Dentro de uma urgência Incrível Então realmente Infelizmente não tivemos Talvez o melhor tempo hábil Mas muito obrigado Pela tua presença E pelo teu posicionamento pessoal Representante então Da Feirinha Orgânica E Cultural de Canela Boa noite Amigos e amigas Meu nome é Pedro Campos Estou aqui representando A Associação da Feira Ecológica E Cultural de Canela A Associação Ardes de Canela A Associação dos Artesãos de Canela A Arte na Praça E as comunidades Dos povos indígenas Que vivem aqui na cidade A Feirinha Ecológica E Cultural de Canela Surgiu na Semana do Meio Ambiente No ano de 2012 Com a união de famílias De produtores rurais Artesãs De todos os tipos E artistas A Feira acontece Todos os sábados Faça chuva Faça sol No espaço conhecido Como Canela Rural Ao lar do atual Centro de Feiras Durante esses 11 anos Milhares de pessoas Visitaram a feirinha E permitiram Que diversos feirantes Prosperassem Comercializando Seus produtos E ganhassem reconhecimento A nível nacional A família Lídio Está na feirinha Desde o início E tem o seu espaço ali Como uma segunda casa Onde comercializam Seus produtos Para canelenses e turistas E segundo nosso amigo Deca A forma que eles atendem As pessoas É o que mais eles valorizam E que o clima da feira Deu vida A um espaço Que estava abandonado Pelo poder público Na mesma época A Gabi Chaulet Já produziu Seus pães e cucas Tão apreciados Pelos nossos clientes Até hoje Junto com sua família Na casa de cucas Chaulet Chegou a contar Com mais de 15 pessoas Trabalhando com ela Nos períodos De maior movimento E ela sempre priorizou O trabalho em família E sua filha Vivi Que a acompanha Desde os 9 anos de idade Hoje leva todos os sábados O pequeno João Arthur Neto da Gabi Mantendo a tradição Logo depois Veio São Manderlei Com a queijaria Alvorada missioneira Que devido ao movimento da feira Foram aumentando E aprimorando A sua produção Recebendo vários prêmios Pela qualidade De seus produtos Feitos aqui em Canela Hoje a queijaria Entrega diretamente Quatro famílias Indiretamente mais Três famílias Na produção do leite Muitas pessoas queridas Passaram pela feira Com a família do seu perido Dona Luísa Da Fazenda Lá Coronilha Que juntamente Com meu irmão Gabriel Deram a essência E o formato Que a feira tem hoje Além disso Tem o tradicional Café da feira Que é apreciado Por todos os visitantes Que hoje é administrada Pela Dani Reginato A feira possui Uma biblioteca comunitária Um espaço para as crianças Onde são realizadas Oficinas e apresentações culturais Que também é um dos focos Da feirinha Durante o ano São feitas diversas Atividades artísticas Incluindo música Dança Teatro De bonecos Contação de histórias Serau de teatro Islã de poesia Além dos festejos De carnaval Páscoa Festa junina Semana Farroupilha E Natal A feira hoje Conta com 20 feirantes fixos Além das artesãs Que foram expulsas Do Parque do Caracol Onde estavam desde 1999 Quando ganharam a cedência Da loja 18 O projeto Pro Arte Caracol Como era conhecido na época Iniciou com 40 associados O espaço ficando pequeno E a prefeitura Criou outro projeto Arte na Praça Que depois fixou No antigo prédio Da estação ferroviária De canela E era conhecida Como Casa do Artesão Em 2015 Com a concessão Do espaço Para a iniciativa privada As artesãs tiveram De ir para o centro De feiras E depois em 2018 Foram encaminhadas Para a loja 13 Do Parque do Caracol Onde encerraram Suas atividades em 2020 Com a esperança De algum dia Conseguirem um novo local Para atender os turistas Em dezembro de 2022 Com a concessão Do Parque do Caracol Para a iniciativa privada A loja 18 Foi entregue Com as 19 associadas Após 23 anos De permanência no parque Hoje algumas delas Estão participando Da feirinha ecológica Também desde a metade Do ano passado A feira conta Com a presença Dos indígenas Da retomada Caiganco Rumá Descendendo dos povos Que viviam na região De canela Há pelo menos 2 mil anos E hoje lutam Para obter o seu sustento Através do artesanato E da sua rica cultura A etnia Guarani Também foi convidada Para integrar a feirinha E assim poder mostrar A sua cultura E o seu artesanato Sinceramente Nós não entendemos Qual a lógica Do poder público De querer se desfazer De um espaço Onde dezenas de famílias Tiram seu sustento E com um pouco de atenção Investimentos aplicados De forma correta Poderia ser utilizado Para tantos outros eventos A proposta De colocar a feira Na praça do centro Embora seja tentadora Para alguns Não nos parece viável Tendo em vista Grande quantidade de bancas Que seriam necessárias Para abrigar Todas essas associações E também por descaracterizar E tirar a essência familiar Da nossa tomada feirinha Um terreno Do tamanho Do centro de eventos Junto com o espaço E dinheiro Para reformas E espaços culturais Pois o que foi Supostamente desviado Por essas mesmas secretarias Que vocês querem colocar No parque do palácio Que tiveram seus secretários Presos Poderiam reformar Todos os espaços culturais Da cidade Como próprios centros de eventos O Teatrão Teatro da Casa de Pedra A Casa da Fundação Cultural Que poderia abrigar Diversas oficinas E reformar De forma sustentável O parque do palácio A população Não vai esquecer Que vocês estão dando De bandeja Um lugar Que poderia ser utilizado Por todos os cidadãos Para beneficiar Meia dúzia De investidores Que no final Só vão explorar Essas pessoas Que não puderam Empreender a sua maneira Devido à falta De interesse Do poder público Em uma cidade Que tinha como referência E as suas belezas Em seis anos A atual administração Conseguiu acabar Com diversos instrumentos Culturais E com vegetação Da maior parte da cidade Ao invés de diminuir Os espaços Essa administração Deveria aumentar E equipar outros Como a própria pasta do centro E também o próprio parque Do palácio De uma forma sustentável O propósito Da nossa feirinha É unir as pessoas Que lutam por um mundo melhor E convidamos A toda a população E todas as pessoas Que possuem algum tipo De trabalho alternativo Para conhecer a feirinha E assim poder nos acompanhar Nessa batalha Contra um sistema Que só oprime Aqueles que mais Precisam de suporte Muito obrigado Prosseguindo então Vamos ouvir a manifestação Do representante Da Gramado Canella Convention E Visitors Bureau Boa noite a todos E a todas Eu sou Enzo Arnes Eu sou o presidente Do Gramado Canella Convention E Visitors Bureau Bom, primeiro eu queria Comentar uma coisa incrível Fazia muito tempo Que eu não via um plenário De câmara municipal Tão cheio Eu visito câmaras No Brasil todo E é uma das poucas vezes Em que eu vi um plenário Desse jeito O que é louvável Parabéns Bom, em relação ao convention Meu papel aqui é muito Muito claro É um papel técnico De tentar passar Para vocês A importância E a necessidade De que a região Tenha espaços Para eventos corporativos O convention É uma entidade Uma fundação Que atua em prol De trazer eventos Para a região Para Gramado e Canella E Não sei se é de conhecimento De vocês Mas há dois anos seguidos Nós somos A entidade Que mais capta Eventos corporativos No Brasil Mais do que São Paulo Mais do que o Rio Mais do que Salvador Mesmo Com uma dificuldade séria Que a gente tem aqui Na região Que é Nós temos pouquíssimos espaços Para abrigar feiras E eventos Aqui Esse não é um problema De Canella Esse é um problema Regional Um problema também De Gramado E O papel aqui É dizer a vocês Que Se a decisão For De Melhorar O centro de eventos Atual Criar Um novo Centro de eventos Escolher Um ou outro Lugar Para fazer É importante Que haja Um centro De eventos E é nessa linha Que nós estamos aqui Para fazer essa defesa A escolha Do local Se ela é Correta Ou não Essa é uma discussão Técnica Tenho certeza Que Existem Profissionais Que podem fazer Essa avaliação E também Uma oitiva Que tem que ser feita Da comunidade A comunidade Está aqui Se posicionando No que tange A executar Eventos Eu queria passar Alguns números Que eu acho Que são relevantes Para vocês No ano passado Mesmo a gente Ainda tentando Retomar Os trabalhos Depois da pandemia Nós tivemos 200 mil Congressistas Vindo a Gramado E Canela No ano passado Que investem Um valor Na casa De 800 reais Por dia Na cidade Ou nas cidades E aqui em Canela Atualmente Nós temos Dois espaços Que Ficam em Hotéis Que podem receber Eventos No mais Nós não temos Conseguido Trazer eventos Para cá Pela Insuficiência Pela Falta De um local Adequado Para poder Captar eventos Corporativos Então A colocação Do convention É muito Muito clara E muito direta Há sim A necessidade E Para o desenvolvimento Da cidade De Canela E do turismo De Canela Um centro De eventos É algo Extremamente Relevante E que pode Trazer resultados Muito positivos Para a cidade Agora Qual é Ou não A melhor escolha De local Para isso É uma outra discussão No que tange Um fato Que eu ouvi Da representante Da Associação De amigos Do parque Em relação A estudos De mobilidade De impacto Esses também São temas Que podem E devem Ser consultados Via convention E a gente Tem como Como ajudar A passar Esse tipo De informação Técnica Desde que Haja De um lado Vontade política Para esse tipo De execução E do outro lado Uma definição Clara E correta De qual deve Ser o local Como morador De Canela Tenho cá As minhas Posições Pessoais Não me cabe Colocá-las Aqui em plenária Mas como Presidente do convention Deixo claro Para vocês Então Reforçando Dos dois fatos É urgente E importante Ter um espaço De eventos Público Ou particular Para a cidade De Canela Para o desenvolvimento Do turismo Da cidade De Canela Se esse local É o mais adequado Essa é uma discussão Que não cabe Diretamente ao convention E que deve ser discutida Tecnicamente Entre vocês Muito obrigado Muito obrigado Enzo Pela manifestação Algumas entidades Não se fizeram presentes Eu vou Ressaltar Nós convidamos A comissão imobiliária Até para lá Nos prestar Um certo esclarecimento Porque o projeto De lei Não consta Com três avaliações Imobiliárias Tem apenas uma Avaliação Do engenheiro Do município E nós Vemos que Daí com isso O engenheiro Diz que vale 2.800 E não tem como discutir O metro quadrado Porque não tem Três para discutir Não se visar no presente Convidamos o Contur Também Para entender A situação Realmente do trade Mais ou menos Como o Enzo Nos explicou E nós convidamos Também o conselho Do plano diretor Porque alguns membros Do conselho Do plano diretor Nos disseram Pessoalmente Que o conselho Não foi consultado Sobre os projetos de lei Não passou pelo conselho Do plano diretor Então nós queríamos De repente que eles viessem E pudessem Eles mesmos Dizer isso para a comunidade Entendendo por bem Não vir Superadas então As falas Das entidades Nós vamos passar agora Os vereadores Temos cinco minutos Cada vereador Vou pedir para a gente Se ater bem Ao nosso tempo E vamos começar então Com a vereadora Carmen Lúcia de Moraes Meu boa noite Ao vereador Jerônimo Terrolin Presidente da Comissão Instituição e Justiça Assim cumprimento Todos os colegas vereadores E a todos os presentes Eu não sei se tem alguém aqui Que viveu mais no Parque do Palácio Do que eu E já fazendo lá O ensino primário Meus piqueniques Eram no Parque do Palácio Presido até hoje No bairro de São José Estou próximo ali E é um lugar onde a família Continua Continuava Agora faz tempo que não vai Indo ao Parque do Palácio Fazer uma caminhada Bem Eu cumprimento A todos vocês Que vieram aqui Trazer as suas opiniões Depois do governador No ano passado Ter decidido colocar A venda Porque não havia Uma data Prévia Para a construção Do centro de eventos Como eu sempre fui A favor do Parque do Palácio E eu continuo Estando a favor do Parque Para que nós Não percamos o Parque Porque se o governador Já Assinalou A venda Daquele espaço Se não fosse cumprido Se não for cumprido Eu não acredito Que ele vai assinar Um documento E depois vai mudar De ideia Pode até acontecer Mas não nesse caso Eu acho Se não for cumprido A construção Desse centro de eventos Até 2025 Nós corremos o risco De não termos Mais nada do Parque Eu sou de acordo Que se construa Lá o centro De convenções Somente Sem secretarias De A ou B E que todo O outro espaço Tenha pista Para caminhadas Corridas Quiosques Banheiros Decentes Bancos Embaixo das árvores Um lugar Que a gente possa Ainda voltar Para tomar o chimarrão E caminhar Então por isso A minha posição De ser a favor A construção Do centro de eventos Para que não Corramos o risco De perdermos Totalmente O Parque do Palácio Essa É a minha Opinião Muito obrigada A todos E boa noite Passamos a palavra Para a vereadora Emília Guedes Fulcher Boa noite Presidente da Comissão De Constituição e Justiça Boa noite A mesa Todos os colegas E a todos vocês Que aqui estão Hoje é muito importante A gente ouvir vocês Porque eu digo Sinceramente Para vocês Hoje até busquei Conversar Com os Colegas Da casa Eu ainda tenho dúvida Do que Ser o melhor Para o Parque do Palácio E muitas coisas Nos levam a pensar Em 2008 Quando nós assumimos Eu não sei se a vereadora Carmen estava junto Mas eu tenho certeza Que a senhora Que é amiga do parque Lembra muito bem De que nós Fizemos ali Uma limpeza Onde o parque Estava totalmente Abandonado E isso me faz Pensar O que é melhor Para o parque Fazer uma construção Em parte da área E trazer movimento Ali para aquele local Ou deixá-lo Abandonado Outra coisa Que me faz pensar Senhoras e senhores Senhoras e senhores Eu sei que Eu preciso preservar A palavra da vereadora Segurando o tempo Inclusive Senhoras e senhores Depois quem se inscrever Vai poder se manifestar Até argumentar Eu não estou dizendo ainda Que eu sou a favor ou contra Eu estou dizendo para vocês Da dúvida E do que eu quero Para o parque O que me traz muito em mente Também Foram a morte Daquela família toda Que Canela perdeu Pelo parque estar abandonado Então nós temos que colocar Tudo isso na mesa Antes de uma decisão E sim Nós vamos tomar essa decisão Só que hoje Eu digo bem sinceramente Para vocês Eu não sei o que é melhor A gente pensa Na mobilidade No tráfico Que isso vai gerar Para o município De Canela As dificuldades Que nós temos hoje Mas nós queremos O melhor para o parque E muito obrigado Pela presença De vocês Por vocês estarem aqui Discutindo Uma coisa Tão importante Para o nosso município Obrigado Obrigado vereadora Nesse momento Eu me afasto Da presidência E assumo Minha condição De vereador Para poder me manifestar Pessoalmente Sobre o projeto de lei É pena que nós temos Um tempo limitado Para poder falar Porque o velhinho E eu pelo menos Vimos Debatendo demais Essa questão Desse projeto Em sessões Principalmente E ele tem Uma série de ilegalidades Já no próprio Artigo de lei Mas antes de tudo Dudu Tu tem aquela foto Que o secretário Gilmar Usou Para tentar justificar Os dois anos E ter urgência Para transformar isso Logo E sair do papel Senhoras e senhores Vocês não vão conseguir Enxergar daí Mas aqui está escrito assim Notificado o município Para apresentação De comprovação Do cumprimento Do encargo previsto Na lei de doação Ou apresentação Do cronograma Pormenorizado Contendo planejamento Projetos etc O município disse assim Preciso de dois anos Para fazer E aí o Estado diz Tá bom Dois anos A gente te concede Então quem é Que impôs o prazo De dois anos Foi o Estado Ou foi a Prefeitura Que pediu Foi a Prefeitura Que pediu Então esse argumento De que a gente tem Dois anos para fazer Quem nos arrumou Esse problema Foi a Prefeitura Se ela tivesse dito Preciso de cinco anos O Estado Tá bom Cinco anos Então Essa é uma questão De legislação Senhoras e senhores Que lá em 2010 Foi feita Que basta fazer Um novo projeto de lei Na Assembleia do Estado E se resolve essa questão Não existe a necessidade De fazer o cumprimento Não existe a necessidade De fazer o cumprimento Dessa lei Ainda mais regime de urgência E isso meu presidente Muito obrigado Temos que agradecer O presidente Jefferson Que autorizou a sessão Essa sessão Às 19 horas Que atende mais Interesse público Mas nós precisamos Fazer uma medida Que o Alfredo Quando foi nosso presidente Fez Que é levantar Esse regime de urgência Desse projeto de lei Para a gente poder discutir Melhor com a comunidade Poder discutir melhor Com os vereadores Aqui Um dos pedidos Que eu quero fazer Para os vereadores Aqui É que a gente ouça A comunidade E principalmente O que o Conventions Falou Porque eles vieram Nos mudar Há a fala Do Conventions O que chegou Nessa casa Que o Conventions Foi na prefeitura E disse que tem Que ser lá O centro de eventos E aqui o Enzo Nos falou Que pode ser até Tanto faz particular Ou público E os Cagliari Estão fazendo Um empreendimento De 500 milhões De reais Onde vai ter Um centro de eventos Também Não precisaria Vamos ter dois Centros de eventos Sem necessidade alguma E agora Na questão ambiental As pessoas Às vezes Não tem noção Do que se chama Campo nativo Campo de cima da serra Que a Rosane Bem observou ali Encontro de matas Eu duvido Que um promotor Federal Vai deixar Construir Nesse tipo de solo Eu duvido Que haja um licenciamento Que seja permitido Construir Nesse tipo de solo E nisso Não está sendo preocupado Nós somos a favor De um centro de eventos Sim Só que Não dentro Do parque do palácio Dudu Bota ali A folha de canela Hoje fez uma enquete Online 1.600 pessoas Ou mais Responderam Se não me engano E deu que 68,8% É a favor Que se reforme O atual centro De feiras E se mantenha E se faça ali Um centro de eventos E ainda um ginásio O objetivo Dessa audiência pública É ouvir A comunidade O que ela tem Para nos dizer Mas é mais que isso É sensibilizar Os vereadores Como um todo De que esse projeto Não tem cabimento Não tem necessidade Ele não tem conveniência Como ato público Não é pertinente Só de estacionamento Vai E o secretário Gilmar Falou que a construção É de 2 mil metros Eu vou ficar Não vou poder Contradizer essa fala Mas porque eu não encontrei Aqui agora Mas acho que fala Em 6 mil metros 6 mil Então não é 2 mil metros Como o secretário falou Ainda tem isso E por fim O que a dona Carmen Ressaltou Eles tem um artigo Coringa aqui Que o seu Ricardo Sonsini Estava conversando Comigo no sábado Eles dizem que Feita a venda Do centro de feiras Sendo construído O centro de eventos E sobrando dinheiro Já constrói A secretaria de meio ambiente E já constrói A secretaria de turismo Aí nós vamos fazer Um predial No meio da natureza Imagina o estacionamento A viabilidade De trânsito E etc Então eu agradeço A comunidade A gente está falando Um pouco acelerado Porque tem pouco tempo Mesmo aqui Mas me parece Não existe elementos Jurídicos Necessários Para prosseguir Com esse projeto Dessa forma Que está Principalmente Nessa urgência Que está E principalmente Porque ainda tem Dois artigos O artigo 13 E o artigo 14 Que fala na possibilidade Mediante decisão Fundamentada Do órgão Da secretaria de governo Para fazer a entrega Antecipada Sem construir O centro de eventos Nós da CCJ Vamos brigar Mas isso é inconstitucional Isso é inconstitucional Esse projeto Não tem como prosperar E essa fica Por enquanto A minha manifestação Nesse período Com a palavra O vereador Jefferson de Oliveira Presidente da CCJ Vereador Jerônimo Colegas vereadores Aqui Autoridades Presentes Representantes De classes Aqui Primeiramente Dizer Que todas as manifestações Aqui Esplanadas Para mim São legítimas E respeitosas E espero que Todos aqui Também entendam Que as Manifestações Dos vereadores Sejam legítimas Embora Desacordo Com uma Outra instituição Mas elas precisam Ser legítimas Bom Senhoras e senhores Eu acredito Que eu nem vou Precisar de cinco minutos Eu sou da Eu sou da área Do transporte E logo que comecei Nessa área De trânsito E transporte Uma máxima Que existe Na questão De trânsito Sobre acidente De trânsito Não Não é mais importante Quem provocou O acidente Mas quem poderia Ter evitado Nós estamos falando De uma lei De 2010 Que envolve Muitas entidades Aqui Que são contrárias A essa Construção E instalação E eu vi Que muito pouco Foi feito Além de vir Na câmara Bater palma Ou levantar Faixas Eu estou falando A nível estadual Se existe um gravame Que é estadual O que foi feito Nosso vice-prefeito Por exemplo Da cidade É do PSDB Essas entidades Por algum momento Procuraram o vice-prefeito Da cidade Que tem o whatsapp Do governador Hoje Amigo pessoal Do governador Para tentar reverter Isso no estado Houve essa resposta Alguém conseguiu Reverter isso Ou Entendemos que Os vereadores Vão conseguir reverter Isso aqui no município Uma lei Que às vezes Dentro do município A gente não consegue reverter Nós vamos conseguir reverter Lá no estado Eu estou fazendo A justificativa Do projeto Da lei Existe uma resposta Do estado Sim Vamos analisar Existe um projeto De ação popular Tem tempo Está tramitando Então eu gostaria Que essas respostas Não fossem dadas Agora E sim nas bancadas Se vocês possuem Documentos disso Para que Talvez daqui para frente Isso possa ser revertido Conjuntamente Com essas entidades E mais os vereadores Hoje eu estou analisando Aqui E olha que eu sou Eu acredito Que eu sempre Primeio por isso Por ser uma pessoa De deposição De não me esconder Eu hoje Ocupo o cargo De presidente Da câmara De vereadores Poderia me esconder Atrás da politicagem Porque eu não voto Eu só vou votar Se der 5 a 5 E eu poderia dizer Não, eu sou contra Porque eu não voto Mas eu sempre tive Posições firmes E nesse projeto Com esse agravame Do estado Sob pena De vir a perder Para o estado O parque do palácio Se essa votação Terminar em 5 a 5 Eu vou desempatar Favorável A construção E a permuta E respeito A opção A posição E o entendimento De todas as entidades Mas essa é a minha posição Porque o estado Quando acenou ali atrás Que ia levar O caracol de canela Ele não estava brincando Ele levou Não é uma enquete Não é um debate Peço por gentileza Agora estou no meu pronunciamento Gostaria que vocês respeitassem Então o estado Vem e levou O estado Vem e levou E se não for cumprido Isso aqui O estado Vem e leva O parque do palácio E isso é o que a gente Tem de documento Então a minha posição É muito clara Eu sou favorável A esse projeto Eu não sou favorável Que tenha que ser Que tinha que ser Ou que tivesse que ser Lá no parque do palácio Eu não sou favorável Eu não queria que fosse isso Agora a lei Está analisando isso Ou se constrói Ou se corre risco De se perder Agora se essas entidades Que agora Pelas manifestões positivas Que eu vi Semblantes de alguns aqui Que existe ainda Uma possibilidade De reverter Junto ao estado Todos sairemos Ganhando Agora nós temos Que cumprir E dar andamento A esse trâmite E paralelo a isso Se houver uma Uma ação positiva Do estado Nós vamos aqui Comemorar Que as entidades Que a sociedade Em geral Tenha conseguido Reverter uma ação Do estado Que a gente sabe Que é muito difícil Então pela questão Da lei Eu vereador Não vou votar Aqui se votasse Não votaria Contra uma lei Que já está Vindo do estado Mas vou ficar Muito contente Realmente Se a sociedade Canelense Conseguir reverter isso E se dependesse Do meu voto Reverter Eu reverteria Agora hoje O meu voto Seria favorável Em função do agravamento Mais uma vez Digo que respeito A opinião E o pensamento Aqui E a decisão A entidade É a minha posição E eu agradeço Por respeitarem Muito obrigado Colegas Com a palavra Vereador Joãozinho Silveira Boa noite Senhores e senhoras Presidente Bom gente Nesses meus primeiros Cinco minutos Quero ser bem rápido Agradecer a todos Que vieram aqui Agradecer As associações O pessoal Que falou Com as suas Posições Acho importante Todos Ter uma posição Formada E nós temos Ainda um tempo Para frente Aqui Que vamos escutar A comunidade E como eu sempre Prego Que sou representante Da comunidade Vou escutar A comunidade Alguns documentos Que nós pedimos Como bem disse O presidente Da CCJ Jerônimo Ainda estão Para chegar em mãos Então vamos Vou esperar um pouco Decorrer Essa Essa nossa reunião Digamos assim Para nós Dar uma posição Mais correta Por hora Só Presidente Obrigado Com a palavra Vereador José Velhinho Pinto Boa noite Boa noite A todos Boa noite O nosso Líder Da bancada E líder Da comissão Justiça Que propiciou Essa audiência Pública Nessa Nessa tarde Noite de hoje Saudações Demais vereadores Realmente Essa questão Toda do par do palácio Como bem disse O Jerônimo Anteriormente É um assunto Que a gente tem Debatido bastante Eu quero dizer Que primeiro Uma coisa Que até me Entristece Um pouco É a Vontade De alguns Do próprio prefeito Dizer que o par do palácio Virou do palácio Em 2010 O parque Foi cedido Pelo governador Olívio Dutra No ano 2000 E ficou de parque Ativo E funcionando Até 2015 Quando vieram A fechar o parque Do parque Do palácio Essa questão Desse gravame Que foi imposto Eu tenho umas divergências Aos companheiros Eu tenho Para mim Que a pior coisa Na vida São as meias Verdades Essa questão Que foi imposta Ao parque Do palácio De ter que ter Um centro De convenções Que para mim Nasceu da cabeça Do prefeito Que foi Implantou isso Porque não tinha Essa norma Houve na época Alguns movimentos Empresariais E ele Para atender Cravou Essa questão De que tinha Que ser Fazer um centro De convenções Lá no nosso Parque do palácio Que eu acho Que é uma beleza Centro de convenções Centro de convenções Como bem falou O companheiro Do convenio De obirou É unanimidade Todo mundo acha Importante ter Equipamento Centro de convenções Ninguém Poderá Eu sou contra Centro de convenções Todo mundo é a favor Do centro de convenções E nós também somos Só que naturalmente Que nós pensamos Em lugar adequado Com mobilidade urbana Adequada Que preserve As questões ambientais De forma adequada E é nessa linha Nessa linha Que nós trabalhamos Nós não vemos Nenhuma razão Para que se faça O centro de convenções No parque do palácio Inclusive isso Que o vereador Jerônimo traz Realmente foi apresentado Nessa casa Em dezembro Do ano passado Pelo empresário Cagliari Um projeto Vênis Na estrada Para o Caracol Que vai ter Um centro de convenções Para 5 mil pessoas Já está Já está Mais adiantado O projeto De engenharia Está mais adiantado Que esse Que pelas minhas informações Ainda nem saiu Do papel Existe um esboço Um esboço Esboço preliminar E eu ao contrário Dona Carmen Até eu vou buscar Essa informação Que a senhora traz Que eu nunca tinha ouvido De que o governador Teria dito Que é vender O parque Do palácio Eu nunca ouvi falar nisso Até hoje ainda Vendo algumas postagens Em alguns grupos sociais O governador Que recebeu Os amigos do parque É um entusiasta Em se desenvolver Um projeto Cultural Ambiental Inclusive apoiando Para que se consiga Construir alguma coisa Está lá E está lá E está E agora Que é em porgo Ela abaixo Da comunidade Coisas que Na minha forma De ver Não prosperam Porque não há necessidade Nenhuma De Vamos dizer De nós Um estacionamento O negócio Que intenciona Poder ver a casa Cheia É importante Quem dera A gente poder ter a casa Sempre Assim Em todos os temas É muito importante Ter a participação De vocês Bom Eu vou me ater Especificamente Ao tema Do projeto Que é a venda Do centro De feiras A questão Da venda Do centro De feiras Eu deixei muito Claro O meu posicionamento Eu particularmente Vender um bem público Para entregar Para a iniciativa Privada Eu Felipe Caputo Sou contra E vou votar contra Se eu estiver Na câmara Porque Eu sou suplente Então eu posso sair A qualquer momento Como eu saí Outros projetos Que não eram De agrado Do executivo Então quem acompanha Meu trabalho Sabe dos meus posicionamentos E sabe como eu venho Trabalhando Eu entendo Que Como eu falei Na sessão passada Segunda-feira O que ocorre Muito no município Na questão Da teoria Dos vidros quebrados Eu falei isso Na sessão passada E volto a repetir Para quem nunca ouviu falar Essa é uma teoria Resumindo Que quando O órgão público Quando o estado Não cuida Do local Não tem um cuidado Não tem Quando há uma depredação Quando há alguma coisa Acontecendo naquele local Um ato de vandalismo Como já foi citado Pelo executivo Em alguns projetos Ocorre Que Esse agravamento Da depredação Vai aumentando Ou seja A falta Da iniciativa Pública Naquele local Desvaloriza O imóvel E é o que eu venho Percebido em relação Ao centro De feiras Já fui diversas vezes Na feirinha O Pedro me conhece O jefe A gente tem conversado Fui favorável A venda de alguns ativos Realmente do município Que estão parados Que estão realmente Subutilizados Mas como o Pedro comentou Não está parado Eles estão utilizando Aquele espaço Eles estão cuidando Daquele espaço Que o poder público Não está cuidando Naquele momento Então na minha visão O centro de convenções É necessário É necessário É importante Se vai Ah o Estado Como faz Eu sou do PSDB Eu nunca Conversei com o governador Não tenho acesso A hipocrisia minha Chega Não eu vou falar Eu não sou o politiqueiro Não vou ficar falando Que eu vou Eu posso tentar A gente pode conversar Escutei sim De deputados Que querem vender Tá vereador Eu tenho deputados Que querem Como tem aqueles Que daqui a pouco Não querem Isso pode ser Mas nós temos Divergências aqui na casa Imagina numa assembleia Legislativa Se é lei Daqui a pouco A gente pode conversar Se é o melhor lugar ou não Isso vai ser discutido Posteriormente Junto com o executivo Agora a questão é Vender o centro de feiras Conceder o centro de feiras Vender o centro de feiras Para a construção Do espaço E eu trouxe aqui Essa questão da concessão Que nós temos Uma concessão Já realizando Na cidade Que é A escola Tio Beto Não sei se vocês conhecem Que já está atrasada Não está pronta É uma concessão Como que essa concessão A gente tem certeza Que essa concessão Que vai ser feita Vai ser entregue no prazo Vai estar certo Vai estar sendo feita De forma correta Devido a tantos problemas Que nós já tivemos Aqui no município Que nós estamos tendo Então Nós hoje Votarmos Para vender um bem Para entregar Para a iniciativa privada Onde a população A comunidade Não vai ser beneficiada A cidade vai ser Lógica Legal Vamos atrair turismo Mas Você vender um bem público Para a construção De uma unidade de saúde Para uma escola Para ampliação De outras áreas públicas Daqui a pouco É válido Está parado Não está sendo subutilizado É válido Como eu fui favorável A rodoviária E ao cassino Agora Um espaço daquele A gente ceder Vender Para entregar depois Para a iniciativa privada Eu particularmente O meu posicionamento É contrário Eu já deixei muito claro Quanto a essas questões Então assim Não vou Não estou aqui Para fazer Politicagem Falar Gritar É o meu posicionamento Quem acompanha Já sabe essas questões Eu entendo da importância Do centro de convenção Como o convention comentou Mas realmente Se vai ser feito No parque do palácio Ou não vai Como que vai ser feito Isso pode ser Daqui a pouco Ter na própria concessão Já ser vinculada Essa construção Se for o caso O que eu tenho Batido nessa tecla Agora Vender um bem público Para entregar Para a iniciativa privada Isso Realmente não sou favorável Boa noite a todos Fiquem com Deus Uma palavra Ao vereador Roberto Mauro Gruque Senhores vereadores Assistência Presidente Jerônimo Eu não sei Onde é que está No projeto ali Escrito Iniciativa privada Desculpa Estão colocando Palavras Que não tem No projeto Como tem umas Que eles falam Que talvez Na opinião Do vereador Jerônimo É inconstitucional Na opinião Dos advogados Da prefeitura É constitucional No parecer Da casa Que é viável A tramitação E votação O mesmo parecer Que diz Que era necessário Uma audiência pública Mas eu não vejo No corpo do projeto De forma nenhuma Essa discussão Nós estamos tendo Assim Aqui na casa Há mais de um ano Eu gostaria Que o governador Já que ele Fala nos Whatsapps Que ele se pronunciasse Publicamente Mudaria talvez O meu pensamento Mas que ele se pronuncie Publicamente Eu governador Do estado Rio Grande do Sul Vou fazer isso Eu quero isso Eu não quero Que construa lá Vamos achar outra área Vamos fazer Esse negócio De dizer Que está no Whatsapp E me desculpa A outra questão Eu sou do mesmo Opinião Que o Jefferson Os deputados Todos eles falaram Qual deles Falou com o governador Qual deles Teve a iniciativa De revogar Essa lei Tinha que ter sido Revogada lá E é mais de ano A discussão aqui Eu trago Esses documentos Aqui na casa Eu fico Eu acho bacana Aqui a dona Rosane O Marcos O seu Pedro O Conveixo O que eles explicam É legal É bacana Todos nós entendemos Todos nós entendemos Aqui ninguém Deixa de ser leigo Agora Se o governador Pensa assim Ele tem esse pensamento E o pensamento dele É De não fazer Que maravilha Que maravilha O vice-prefeito Diz que conversa com ele Que ele se pronuncie Publicamente Para não deixar Que aconteça Nós temos O grande parque Do Canelinha Não sei se alguns De vocês já foram lá Se foram Viram o que acontece O que que acontece No parque A população Abraçou o parque A população gosta Do parque Agora aqui Tem uma lei De 1º de setembro De 2010 Estadual Dizendo com o gravame De construir Tem a lei municipal De 3 de novembro De 2010 Aprovado nessa casa Tem uma certidão Da Eva Catarina Registrada lá Com esse gravame Tudo isso Tinha de ser mudado Agora o governador Que venha publicamente Se é Se ele tem Essa intenção Se ele não pediu Se é um devaneio Do prefeito Constantino Tem semanas Assim Segura Meu tempo Por favor Presidente Vou pedir Por gentileza Senhores Depois Quem se inscreveu Vai poder se manifestar Nós não estamos Votando o projeto Hoje Alguns vereadores Já votaram A votação Não é hoje Esse projeto Não está na pauta De votação Hoje Hoje nós viemos Ouvir vocês E eu ouvi Eu ouvi Parabéns A todos Que falaram Eu ouvi E sei Da intenção De cada uma Nenhuma delas É ruim Agora está Aqui na lei Ah não foi Feito nada Não sei Ah foi Feito Onde é que está Tem coisas Assim que Nós estamos Debatendo Eu vereador José Ele tem razão O vereador Jerônimo Há quanto tempo Debatendo isso Aqui dentro da casa Mais de ano E eu sempre Mostrando Para o vereador Os mesmos documentos Hoje Eu não estou Votando o projeto Aqui Eu estou ouvindo Vocês Obrigado Seriam então Esses os vereadores Inscritos Para essa fala Dos cinco minutos Senhoras e senhores Nós vamos agora Abrir o espaço Para a comunidade Que se inscreveu Mas assim Nós temos 21 pessoas inscritas Isso dá um pouco Mais de uma hora Se todos falarem Três minutos Eu vou pedir Para buscarem Acompanhar Os três minutos De vez em quando Dar uma olhadinha No tempo Quando terminar Eu não vou Interromper De início Vou esperar Fazer a conclusão Mas também Vou ter que pedir Que colabore Que a conclusão Não seja extensiva Porque senão Vou acabar Sendo grosseiro Mas nós temos Que respeitar Os 21 inscritos Eu vou começar Então Passando a palavra Para o senhor Júlio Nogueira Quem quiser Utilizar a tribuna Fique à vontade Vai estar sendo Gravado de igual forma Quem quiser Falar do local Só levantar o braço Quando eu chamar Que a assessoria Leva o microfone Boa noite A todos e todas Meu nome é Júlio Nogueira Eu sou morador De Canela Desde 1995 Eu sou aposentado Da CE E tenho acompanhado Desde que vim Para cá A cidade de Canela Ter sido Levada A uma ecocidade Um 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 apelo natural Que é esse Meio ambiente Todo Então A gente tem Tranquilidade De fazer De se posicionar Em relação A esse assunto Dessa permuta Eu me permito Discordar Do Biro Dizer Dizer que não tem Centro de convenções Aqui na região Nós temos O Serra Parque Temos O Expo Gramado Os grandes hotéis Todos Têm espaço Para fazer eventos Então Eu não vejo Por que Essa necessidade De Canela Ter um outro Centro de convenções Sendo que Esse Centro de feiras Está fechado Há quanto tempo? Será que não Seria melhor Revitalizar Esse centro Para dar oportunidade Para a população De Canela Ter onde Expor A sua criatividade O turista Não quer ver Não quer ver Concreto Ele vê Na cidade deles Aqui ele quer ver Natureza Então Esse Seria É importante Que a gente Tenha esse diferencial E não Sempre a mesma coisa Ah porque Canela Porque Gramado Tem Acho que a gente Tem que ter Muita criatividade A gente tem Esse espaço Que a gente Está acompanhando O centro de feira O esforço Das pessoas Para poder Expor O diferencial Canela Nós temos Assim Nós temos Equipamentos Fechados O teatro Está fechado Há quanto tempo? A casa de pedra Há quanto tempo Está fechada? E agora Vamos entregar Tudo ali Eu não sei ainda Os valores De institutos Se está correto Ou não está Agora Para a gente Para ter assim Até um espaço Para poder discutir E os vereadores Tomar uma decisão Melhor Eu não sei Se é possível Seu presidente De tirar Essa urgência Dessa votação A urgência Disso aí Para a gente Poder fazer E atender A sugestão Do presidente Da casa De cada um De nós Aqui Votamos Nos deputados Estaduais Então se a gente Tiver tempo A gente pode Conversar com eles Para revogar Tirar esse gravame Daí Mas a gente Nós A solução Está na gente O presidente Foi muito feliz Em fazer Essa colocação Então Tira A urgência E a gente Vai atrás Dos vereadores E tira Essa E tira O gravame Da lei Muito obrigado Palavra O senhor César Gavilão Boa noite Eu sou Vice-presidente Da associação Dos moradores Dos bairros Vila Suzana E Luísa Corrêa Falei devagar Porque os dois Tiveram nome alterado Por que que nós Estamos aqui Se é um assunto De Canela Um assunto De Canela É um assunto De todos os bairros O nosso bairro Se manifestou Através da nossa Associação Pediu E pediu Que eu viesse aqui Trazer A opinião Deles Então Vou colocar A opinião Deles Só vou citar O título Para não repetir Tudo de bom Que já foi colocado Hoje Coisas muito boas E vou levar isso Para os nossos Vizinhos lá A cidade Eu estou aqui Há 16 anos Eu escolhi morar aqui Eu não nasci aqui Eu visitei muitos municípios No interior do Rio Grande do Sul E escolhi Canela E ela cresceu Muito nesse período Muito Então Áreas verdes São fundamentais Numa cidade Qualquer tamanho De cidade Precisa de área verde E nós Temos que manter As áreas verdes Porque senão Um dia Nós vamos ter uma cidade Onde paixão natural É um nome antigo E alguém vai propor Altera logo esse nome Porque não tem mais nada De natureza Vai ser um Um conjunto De prédios Muito bonito Mas tudo bem Essa lei De 2010 A lei de 2010 Ela se tornou inadequada A cidade cresceu E ficou inadequada Leis ficam inadequadas Então Podem ser reavaliadas Devem ser reavaliadas Para que a comunidade E tudo existe Em torno da comunidade Nós estamos falando De civilização Nós não estamos falando De selvageria Se nós queremos Então Um ambiente agradável E onde a comunidade É importante E a comunidade Vive com a natureza Nós não podemos avaliar Nenhum tipo de projeto Sem nenhum tipo De avaliação De impacto De meio ambiente Ou de vizinhança Não é razoável Nem se debater o assunto De qualquer forma A lei deve ser alterada E esse projeto de lei Então Sem o regime de urgência Deve retornar Nessa casa Esse é o recado Que eu trouxe para você Desculpe estar repetindo Coisas que já tinham Se colocadas Mas era a nossa pauta Muito obrigado Uma palavra Gilberto Eifler Moraes Rafa Lá em cima A pessoa do senhor Jerônimo Presidente da Jota Da CCJ Eu cumprimento A todos os presentes Vereadores Senhoras e senhores Eu resolvi ler Que é mais rápido Se não Eu vou me estender Eu represento aqui A associação Dos proprietários Do parque Laje de Pedra Nós somos hoje Aproximadamente 400 lotes Está incluído O hotel Novo hotel do Laje Nós estamos discutindo Manter ou não A última amostra Em solo urbano Do bioma Campos de altitude Isso aqui já foi trazido Eu estou repetindo Que eu entendo Importantíssimo Que reúne Mata Atlântica Floresta de Araucária Diversidade da fauna Silvestre Eu levei Há 20 anos Eu resolvi Me tornar Cidadão canelense Há dois anos Estou morando aqui Já transferimos Título Somos hoje Canelenses Eu e minha esposa Cabe lembrar Que a prefeitura Liberou Liberou a construção De diversos prédios No terreno lindeiro Onde era a casa Da mamãe noel E possivelmente Não sobrará Nada da flora Nós temos ali Uma diversidade De animais Tem lagartos Tem cutias Temos uma diversidade De animais Esses animais Vão ficar sem habitat Para onde é que eles vão Para o parque Com certeza É o único local Disponível ali O turista O que ele está buscando Em Canela? A paixão natural É isso que ele busca hoje Ele vem atrás Principalmente Da ecologia Do meio ambiente E o que está acontecendo Está virando uma selva De pedras Estão construindo prédios E mais prédios E não está sendo Cuidada A nossa fauna Flora O meio ambiente Me preocupou muito Ali a construção Nos preocupou A construção Desse centro de eventos Primeiro Eu acho que não foi feito Impacto de vizinhança Impacto ambiental Trânsito Imagina 2 mil e 500 O trânsito ali Já está conturbado Em vários horários Vamos dizer Que sejam 600, 700 carros Vai inviabilizar o trânsito A principal entrada De Canela Esse sistema é de um parque De Canela Não temos mais nada Nós temos as trilhas Não tem trilha Não tem nada E eu Vinha várias vezes E caminhava no parque Está fechado Era maravilhoso O parque O que a prefeitura Largou de mão O parque da cidade Tem que investir no parque Em vegetação Em tudo Já nos causou Muita estranha Construindo uns muros De concreto Em volta do parque Está tirando toda a vista Das pessoas Que andam na rua Maravilhosa Do meio ambiente Está sendo retirada Em resumo Entendemos Que o parque Do palácio Deve ser preservado Como área verde Nesse estande Projeto A ser realizado Para o paisagismo Especializado Quanto aos centros De eventos Não temos nada contra Mas deve ser analisado Um lugar Ou Claro que tem hoje Tem um lugar Excepcional Seria isso Agradeço a todos A palavra do senhor Ricardo Sonsini Meu nome é Ricardo Sonsini Eu represento Para o promotor O município Para ser usufruído Na própria ficha E aí começa Resultando Para o parque Sobre o parque Do doutor Residual De campos De altitud En área urbana Área esta Que pode ser Inserida Em todos Projetos escolares De educação ambiental E de uso sustentável Atendendo de forma ampla A comunidade canelense Desculpa presidente Obrigado senhor Ricardo Isso foi O que Estamos Deixando Para o promotor De canela Obrigado Uma palavra O senhor Roger Carnelucci Pinheiro Eu sou Roger Carnelucci Pinheiro Estou aqui Na condição De vice-presidente Do mar Movimento Ambientalista Da região Das Hortências Como entidade Que se preocupa Com a preservação Do meio ambiente Entendemos Que são Questões urbanas Que mais As que mais Influenciam Na qualidade De vida Da população E do meio ambiente Espaços abertos Que proporcionem Lazer Em contato Com a natureza São fundamentais Para um bom Desenvolvimento De uma cidade E sua população Uma cidade Bem planejada Deve prever Espaços públicos Em seu plano diretor E com o objetivo De trazer Um uso Democrático Público E socioambiental Do solo urbano Promovendo a saúde E lazer Para os verdadeiros Protagonistas Da cidade As pessoas Que nela habitam E a natureza Que os envolve Nessa linha O mar É contra A aprovação Do plano Do PLO 06 De 2023 Além disso Consideramos Que a permuta Se mostra Uma solução Desvantajosa Financeiramente Para o município É extremamente Desaconselhável Já que o centro De convenções Poderia ser Abrigado No local Do próprio Centro De feiras Com vantagens Para o empreendedor Comunidade E meio ambiente É desnecessário Já que existem Empresários locais Que tem interesse Em construir Um centro De eventos Na cidade Fora do perímetro Urbano E além disso Como foi citado Nosso governador Sinalizou Que pode retirar A condicionante Alterando-se a lei Se a comunidade O desejar Então Há necessidade De uma Participação Nossa E uma iniciativa Nossa Por isso Entendemos Que insistir Nesta empreitada Pode caracterizar Vontade pessoal Em afronta Os princípios Da administração Pública Lembrando Que existe Um inquérito Civil No ministério Público Contra o município Pelo abandono Do patrimônio Público No caso O parque Do palácio Era isso Uma palavra Jordano Colombo Com a palavra Fernando Costa Gomes Levar o microfone Lá por favor Obrigado Boa noite a todos Faço questão De falar aqui Ao lado Dos meus filhos Eles que Em casa Falamos bastante Sobre a importância Da preservação Da natureza Nós Lemos e relemos Muitas vezes Um livro Importante Recém lançado No passado Feito por Alguns dos Componentes Da aldeia indígena Caigang Aldeia Comprou 400 unidades E os futuros vereadores Dessa casa Estão lendo Que bom A Secretaria de Educação Adquiriu 400 exemplares E distribuiu Na rede municipal Que bom Que as nossas crianças Hoje Estão se informando Sabendo da importância Da natureza Da araucária Da graalha azul Eu recomendo que busquem Esse livro Está à disposição Para download No site da Fundação Do Ministério Público Que é uma apoiadora Também Foi uma apoiadora Dessa constituição Da elaboração Desse livro Eu queria fazer alguns comentários Aqui a respeito Do que foi comentado Depois o Jefferson Que está aqui do meu lado Vai falar Representando o Conselho De Cultura de Canela Do qual sou vice-presidente Ele é presidente A respeito O vereador Caputo Falou dos vidros quebrados Nós, amigos do Parque do Palácio Fizemos muitas vezes Esse trabalho De estarmos lá Voluntariamente Fazendo vaquinha Para repor A fiação elétrica Que havia sido roubada Ou para pintar os banheiros Que Funcionamos Do vandalismo Infelizmente Pelo fato De estar fechado o parque Então a gente sabe Que aquele parque Está aberto Está sendo usado Pela comunidade Ele está sendo preservado É espaço público O espaço público Ele tem que ser nosso A gente tem que estar utilizando E se ele está sendo utilizado Certamente Não estaria acontecendo isso Eventos sociais Artísticos Diversos Para a comunidade Buscando a atenção Do poder público Buscando sensibilizar O poder público Muitas vezes Nós fizemos Foram inúmeros Mostra internacional De cinema Roda de poesia Me ajudem Por favor Rodas literárias Exposição fotográfica Passeios fotográficos Trilhas Meditação Terapias Foram inúmeras Inúmeras Atividades Artísticas Todas gratuitas Sempre Para a população É um comentário Também aqui A respeito Da fala do Enzo Eu sou muito fã Do Convention Biru Trabalhei com o Convention Biru Um abraço também Para o Luciano Que está ali na frente Fazer um trabalho fantástico Para o turismo de negócios De Gramado E de Canela Principalmente de Gramado Porque a cidade Que investiu Lá nos equipamentos Mas nem tudo Sempre foi uma maravilha Eu fui por cinco anos Gerente do centro de eventos Da FAURGS Em Gramado Lá na antiga Ortopé Centro de eventos Ligado à Universidade Federal Do Rio Grande do Sul E nunca foi fácil manter Nunca foi fácil Mesmo tendo aqueles Eventos internacionais Importantíssimos Ligados à universidade E nunca foi fácil Um exemplo parecido Com a Expo A Expo Todo mundo conhece Eu estava tentando Falar bem rápido Nove empresas Que abriram Aquele centro de eventos E depois a prefeitura Teve que comprar Teve que salvar O privado Porque aquele pool De empresas Dos maiores empresários Da cidade Da região Não conseguiram manter Então não fosse Uma municipalização O investimento De uma prefeitura Comprar E que hoje Dá sentido E dá uso E é um dos maiores Eventos de Natal Não sei Do país Do mundo Da galáxica Graças a uma Gramado turca Que é forte Que é uma autarquia Que está lá Bem pensada Bem gerida E bom Lamento Infelizmente Se der Eu me inscrevo novamente Para seguir falando Depois Com a palavra O senhor O senhor Márcio Carvalho Boa noite a todos Meu nome é Marcio Carvalho E aqui eu falo em nome Do Instituto Cultural Laje de Pedra Primeiramente Queria parabenizar A Casa Legislativa Na figura do presidente Desta audiência Por ter convocado Uma audiência pública Que já se demonstra Muito válida Pela presença massiva Da população Tal a importância Do tema O tema dessa audiência Versa sobre dois assuntos Principais O primeiro A venda Do centro de feiras O segundo A construção De um centro De eventos No Parque do Palácio Mas existe um terceiro tema Se delineando aqui Que é a suposta Retomada Por parte do Estado E a suposta ameaça De repasse Para a iniciativa privada Este é o terceiro tema Sublinhando Essa estrutura Queria me até a eles Primeiro Sobre o Parque do Palácio Já foi mencionado Por vários Em várias apresentações Que é um ecossistema Muito frágil Sim A última reserva Do planeta Terra De campos de altitude Em território urbano Mas Além das características Ambientais É um ecossistema Extremamente frágil Na questão do viário E tudo que está colocado Naquela região E naquela centralidade Do nosso município Ele merece ser tratado Com muita distinção Pelos senhores Pelo executivo Por toda a população Canela Está crescendo Assim como Cresce a população Cresce a demanda Por infraestrutura Cresce a demanda Por equipamentos E entre eles Existe uma crença Cada vez mais Forte na cidade De que o Parque do Palácio É sim Um lugar Ideal Pela sua centralidade Pela sua acessibilidade Para funcionar Como um grande Parque público Aberto A população A venda do ativo Do centro de feiras Diante do estágio inicial Deste projeto Do centro de eventos É temerário dizer Que a venda desse recurso Seja suficiente Para a construção Seja do centro Sejam das contrapartidas Viárias e urbanas Necessárias Para mitigar O seu impacto Isso ainda não foi Sequer projetado E é fundamental Que seja avaliado Porque corre-se o risco De que mesmo vendendo O centro de feiras Não seja suficiente Isso paira sobre vocês Vereadores A suficiência Deste recurso Diante do estágio Do estágio inicial Deste projeto Sobre o terceiro tema A ameaça de retomada Foi mencionado Pelo secretário Gilmar Que não há dúvidas Que o governo do estado Ao retomar Vai privatizar Eu tenho dúvida Eu tenho dúvida secretário Como foi falado Por muitos Aqui não me parece Ser uma fala Deste nosso governador Que se mostrou Tão aberto A negociar Tantas outras questões Esse é um ponto Importante Para que O tema O caráter de urgência Seja colocado Como a Para falar O eventual Perpetrador Deste caráter De urgência Que infelizmente Não está aqui Para se manifestar Creio que não tenha sido Nem convidado O parque do estado O parque do palácio É um local Que reúne As condições Ideais Para um serviço Social Para um serviço Comunitário Para que seja Percebido Pelo município De Canela Como um grande Espaço cultural Como um grande Espaço natural Honrando O posicionamento Da nossa cidade Como esta paixão Natural E isso que nós Defendemos Que seja tratado Com muito carinho Como este ativo Na medida Dos destinos Que o executivo E o legislativo Delinearem Como representantes Nossos A população Muito obrigado Falava o senhor Jefferson Rodrigues Oliveira Cultura é a ação Humana Sobre o mundo Paulo Freire Qual cultura Queremos deixar A que constrói Ou a que destrói Empresados Vereadores E demais Presentes Nessa audiência Sou Jefferson Rodrigues Morador Do bairro Bom Jesus Aluno E cria Do Canelinha Com muito orgulho Como presidente Falo em nome Do conselho De cultura De canela Estive ontem Com a secretária De cultura Do estado Beatriz Araújo E também estive Por pouco tempo Com o governador Eduardo Leite No qual toquei Nesse assunto Parque do palácio E os dois Me garantiram Que nenhum momento Foi dito que Se não realizada Essa atividade Esse centro de convenções O parque seria vendido Poderia sim ser tomado Pelo governo Mas em nenhum momento Ser vendido Fazer o mal Para não fazer o mal maior Seria a retórica Para cumprir a lei Número 13.506 De 2010 E não ficar na incerteza Do que seria feito No parque do palácio A prefeitura de Canela Não está errada Passou por um trauma Ao mal administrar O principal parque Turístico do estado O Caracol E viu escapar Para a iniciativa privada É provável Que todos aqui Apoiem a construção De um centro de eventos Mas não podemos perder Um parque pronto Único De fácil acesso A quem mora Tanto no Santa Marta Na Vila Suzana Como eu Que vem lá do Canelinha Aqui volta a questão Com o estado Ninguém quer perder O parque do palácio E vi sinceridade No leite Na secretária Beatriz Que desejam algo Muito melhor Para o patrimônio cultural Da nossa cidade É possível investir Em estrutura De cultura E educação ambiental Sem abrir mão do parque Que ele continue nosso Como? Com diálogo E sem pressa Como eu fiz ontem Canela sempre teve Bom relacionamento Com a Assembleia É certo que conseguiremos Mais tempo Para melhor discutir Em nível estadual Uma solução para o parque Sem desperdiçar O que há de mais pessoas Para nós A natureza Precisamos preservá-la Isso é obrigatório Nesse 2023 O futuro É logo ali Fazer o básico Para a gurizada Os próximos vereadores Dessa casa Daqui a 10 anos Não podemos esquecer Dos muitos problemas Elementares Que o canelense passa Habitação Saneamento Transporte público Falta de equipamentos Culturais Saúde E etc Baseado no mapeamento Cultural Que recentemente Foi feito A esmagadora maioria Do canelense Deseja oficinas E atividades Artísticas e culturais Seja na escola No bairro E em espaços públicos Valorizando a mão de obra local Hoje São poucos espaços Destinados a isso Foi-se a casa de pedra E não é fácil Acessar o multipalque Teotrão As praças Não tem equipamentos básicos E não é difícil resolver isso Será que esses espaços Seguirão ali adiante Como o atual centro de feiras? Chocofeste Festa colonial Festa da música Semana farroupilha Festa do trabalhador Iniciativas voltadas A comunidade Que movimentava a economia Já não encontro mais Ambiente adequado Para a cena e realização Como a feira Cultural Já aqui representada Segue a sessão em Canela Por que chegamos a esse ponto? Em que momento Perdemos a bela identidade Do nosso município? Dava tanto orgulho Em levar o nome de Canela Associada à paixão natural Às artes E ao bem receber Nós do Conselho de Cultura De Canela Acreditamos que Preservar o patrimônio natural E reestruturar os espaços públicos Para a comunidade E visitantes Assim Voltaremos a sermos Vistos como um polo turístico E também cultural Destaque internacional Nas artes E divulgando positivamente O nome de Canela Está na hora De recuperarmos A nossa autoestima Canela merece Muito mais hoje Uma palavra Doutor Ícaro Frota Meu nome é Ícaro da Silveira Frota Eu sou advogado Moro em Canela Desde o ano de 2005 Sou mestre em Direito Ambiental E a minha dissertação de mestrado Se dá exatamente No estudo do Parque do Palácio Eu faço um estudo Aprofundado por dois anos Explicando Módos jurídicos Formas Científicas De ocupação Do nosso querido parque E nesse ato Eu gostaria Antes de acabar meu tempo De entregar Na mão do presidente O que é o nosso Para que não seja Falta de embasamento jurídico Técnico E de ideias ventiladas E passadas pelo CRIVO Da Universidade de Caxias do Sul Através do programa de mestrado Fiquem à revelia Da nossa cidade Eu gostaria de dizer Que as premissas Que estamos partindo aqui Elas de alguma maneira Em alguma medida E de uma maneira grave Estão equivocadas Não há essa urgência De dois anos Bastaria Normalmente Se nós tivéssemos Através da procuradoria Do município Através do interesse Dos munícipes Esse prazo Dilatado Já na próxima Na própria pergunta Que foi efetivada Pelo Estado do Rio Grande do Sul Quando a notificação Poderíamos ser respondido Cinco anos Dez anos Precisamos fazer um laudo Que é uma das conclusões Do meu trabalho Um laudo De ocupação sustentável E compatível O que deve ser preservado E o que pode sim Ser utilizado Sem causar impacto Esse laudo de ocupação Ele vai casar Com o princípio Da precaução O artigo 48 Que estamos aqui Debatendo Ele é maior Do que a gente Está falando O final do artigo Se nós lermos ele inteiro Diz o seguinte Será concedido Prazo compatível Com a complexidade necessária Então o prazo De dois anos Me parece um pouco exíguo Com todo o respeito Aos ambientalistas Aqui Ouvir dessa tribuna Então devolvo Com todo o respeito Aos investidores Nós temos aqui Realmente Temos que ser responsáveis Os representantes Do povo Precisam entender Que não é o governador Que tem que sair Fazendo coisas Somos nós aqui Cadê o governador Que não fez nada Não, só um pouquinho Gente Isso é importante Outra coisa A posição Senhores vereadores Não é pessoal Vocês foram eleitos Consultaram a base E se consultaram a base Que base Que foi consultada Para tomar essas decisões Então o senhor presidente Da CCJ Venho aqui Ofertar humildemente Meu esforço acadêmico E me colocar à disposição Tanto dos vereadores Quanto da população em geral Para sanar dúvidas A respeito do parque Do palácio Do ponto de vista técnico Jurídico E ambiental Muito obrigado Agradecer ao doutor Ícaro Com certeza Esse trabalho aqui Vale ouro Doutor E nós vamos fazer Uso sim Mas o senhor falou ali Praticamente O que a gente Vem falando Como construir Uma área ancestral Sem ter no mínimo Um laudo Um estudo Adiante agora Com a palavra Felipe Verpe Prosseguindo então Dona Sônia Guimarães A senhora quer falar daí? Sim Só queria deixar claro Que nós amigos Do parque do palácio Estamos disponíveis Para ir a Porto Alegre Para conversar Com o nosso prefeito Que até hoje Não se dignou A sentar conosco E conversar Sobre o parque do palácio Nós não conseguimos Ter esse diálogo Até hoje E estamos nessa batalha Há anos Então já fizemos um projeto Esse projeto Foi feito Com várias mãos Vários profissionais Vários técnicos Nunca foi analisado Pela prefeitura E a situação do parque Todo mundo conhece Abandono E a gente Cada dia que passa Passa ali pela frente É uma tristeza É um desânimo Mas nós estamos aqui Firmes e fortes Com toda a disposição Para continuar lutando E nós vamos lutar Em todas as frentes Uma palavra Dominique Vig Boa noite Meu nome é Dominique Eu sou arquiteto urbanista Eu sou presidente Do Instituto de Arquitetos Do Brasil Da região das Hortências Eu venho aqui Para dar O nosso parecer Tendo em vista A falta de clareza Com que se pretende No PL proposto E falta de compreensão Dos atores da comunidade Com relação Deste projeto urbanístico O IAB Região das Hortências Representado através Dessa carta Apresenta o seu Descontentamento Com relação A transparência No processo No conteúdo E na condução Deste projeto de lei Além de questionar O conteúdo Apresentado Neste PL Destacamos Que a proposta Do projeto De um centro De convenções Apresentada Pelo executivo Municipal Não apresenta Respostas Suficientemente Claras Com o verdadeiro Propósito Deste equipamento Em termos Arquitetônicos Estética Ou forma Da educação Implantação E posicionamento Da área A gestão Do parque A escala Ou abrangência Do uso Da atividade Do centro De convenções Há uma compreensão Lógica De que a localização É estratégica Mas isso Não é o suficiente Portanto O IAB Vem neste momento Abordar A discussão Do mérito Deste projeto E propor Um debate Arquitetônico Urbanístico Já que Desconhecemos Estudos Que visem Diagnosticar E determinar Um melhor modelo De ocupação Do território Proposto Conforme indicam As boas normas De planejamento Urbano Mais inteligentes E sustentáveis Quanto à área Do parque Do palácio Reconhecemos Em consonância Com outras Atividades Desculpe Em consonância Com outras Entidades Como um significativo Testemunho Dos campos De cima Da serra E bioma Da mata Atlântica Isso É um fato Já referente E todo mundo Já conversou Sobre isso Sendo assim Sugerimos Alguns aspectos Importantes A serem analisados Elaboração De um termo De referência Que se represente E falha Sobre os anseios Da sociedade Canelense E demandas Regionais O projeto Do centro De convenções E do parque Do palácio Elaborados A partir De um concurso Público Neste caso Se não Houver Outra Possibilidade Porque O IAB É contra A localização No parque Do palácio Caso Não haja Outra alternativa Nós gostaríamos De propor Um concurso Público O projeto Do parque Do palácio Visando Seu resgate Enquanto Equipamento Público Gestão E governança Que aconteça De forma integrada E transparente Essa é a nossa Visão Obrigada Uma palavra Senhor Humberto Hickel Boa noite a todos Eu sou Humberto Hickel Sou arquiteto E urbanista Mais urbanista Do que arquiteto Trabalhei durante 35 anos Na Secretaria De Planejamento Em Porto Alegre Então acho que eu sei O que eu estou falando Aqui Muito obrigado Desculpe Mas eu vou ser Um pouquinho Mais incisivo Eu acho Que essa discussão Toda Ela vai além Da discussão Do parque Do palácio Nós andamos Na contramão Da história Enquanto cidades No mundo inteiro Procuram preservar Seus espaços De uso público Ou recuperam Outros degradados Nós aqui Ainda primamos Pela desorganização Da cidade Pela falta De planejamento Urbano Comprometido Com as características Da região E de sua população Carecemos ainda De um projeto De cidade Isso que nós Não vamos nem falar Aqui nas 1500 Famílias que vivem Aqui na periferia Na linha de pobreza Não é um assunto Hoje Mas é bom Que a gente registre A localização De um centro De eventos Não depende Somente Da demanda Requer um estudo Urbanístico De sua localização Não pode se estabelecer Em qualquer lugar Como alguns empreendimentos Implantados aqui Na cidade de Canela Cuja localização É definida Apenas pelo empreendedor Sendo favorecido Pela alteração Da lei do plano diretor E acho que Ninguém pode me desmentir A localização De uma edificação Como um centro De eventos Requer estudos urbanísticos Que incluam Análise do entorno A dimensão Orientação solar Vias de acesso Zoneamento Critérios fundamentais Para a harmonia Com a cidade Não registrei Meu correio agora Eu não registrei aqui Nem a falta De rede coletora De esgoto Naquela região Teria que fazer Um esgoto E bombear Até a Danton Mais um problema A localização De um centro De eventos No parque Do palácio Não está levando Em conta Esses critérios E tem como Agravante A desconsideração Pelas características Ambientais Específicas Daquela área O que já foi dito Aqui A exaustão Em uma outra Localização Além de observar Os critérios Urbanísticos Deve avaliar As atuais tendências Na orgação De eventos De qualquer porte As entidades Corporativas Da área Acompanham Os novos Flucos formulados Durante a pandemia Ou seja Os eventos São em sua Maioria Híbridos Presencial E virtual Isso nós temos Que levar em conta Na hora de dimensionar Um centro de eventos É uma realidade Melhor ainda Se a escolha Do projeto Como já colocou A minha colega Se a escolha Do projeto Se der através De um concurso público Se alguém quiser Alguma informação A respeito De concurso É só procurar No google Concurso público De centro de convenções Concursos atuais Vamos ver Como é que Como é que está sendo feito Quais são as características E qual é o conceito De um centro de eventos Como profissional Da área Acho um absurdo Que 23 anos Após a doação Da área Do parque Do palácio De preservação Quer dizer O parque Do palácio Não foi doado Em 2010 Ele vem de 2000 E a gente até esqueceu Morreu ano passado A pessoa O morador de Canela Que foi ao parque Foi ao governador Para solicitar A doação da área Mas a luta é boa E a vida vale a pena E aí o dia Como o Ailton Krenak Um indígena E escritor Que escreveu um livro Cujo título é o seguinte O amanhã não está à venda Muito obrigado Uma palavra Alexandre Sonardier Ou Sonardi Boa noite a todos Meu nome é Alexandre Fadanelli Sonardi Sou guia de turismo Não estou aqui Representando Nenhuma entidade Temos várias aqui Muitos falaram A favor do parque E eu não vi A outra parte Não se manifestou A outra parte Por que ela não se manifestou Se o direito aqui É para todos Será que isso Já não mostra O interesse Da comunidade Já não está dando Um caminho A decisão Que devemos ter Então senhoras e senhores Eu sou apenas Um guia Que há 20 anos Trabalho com turismo aqui Sou a favor De centro De evento Mas nós já vamos ter Um com 500 Ali o do Cagliari Nós já resolvemos isso Vamos melhorar O centro de eventos Atual Ali o de feiras Vamos levar Para a comunidade Doutor Ícaro O senhor levantou Um caso Que eu ia levantar aqui Cadê o ministério público Não se manifestou Outro detalhe Senhores e senhoras Nós temos Vamos usar uma analogia Porque eu venho do povo Eu sou aqui Uma pessoa simples Que batalho Para pagar os meus boletos Moro na região Próxima ao parque Do palácio E tenho que atravessar O centro Para ir até o parque Do lago Ou agora Aí no caneli Onde tem um parque novo As pessoas Não têm dinheiro Aqui nós temos Uma renda média Baixa Os empresários Sabem Cadê O empresário Paga 5, 6, 7 mil Reais Para cada funcionário Não paga É um salário mínimo São dois salários mínimos É nessas pessoas Que nós temos que pensar Essa é a base Da sociedade de Canela Esse é o povo Que elegeu As pessoas Que estão aqui E é para eles Que nós temos que devolver O nosso trabalho Imaginem eu ir ao médico Dizer assim Doutor Estou doente O médico olha e diz O problema é teu Quem está doente É você Você Causou a doença Em você mesmo Agora se vire A gente não pode Ir ao governo do estado Eu não posso pegar Um ônibus E ir até o governador Ele vai olhar E vai dizer Meu amigo Existe uma hierarquia Existe uma organização Você tem os vereadores Você tem os vereadores Depois tem os deputados Depois tem o governo Depois tem a presidência Da república E etc A gente tem que recorrer A vocês Vocês não podem Lavar as mãos E dizer assim Eu não sei De nada Não é de vocês A culpa Mas é a responsabilidade De ajudar Quem está precisando Que somos nós Vamos entregar A iniciativa privada Isso é correto Não sei Temos que estudar E as leis O doutor Ícaro Que foi orientado Acredito pelo doutor Luiz Não foi? Aí ó Mas da Ux né Então Nós temos uma universidade Aqui Pode ajudar Então pensem Eu acho que não existe mais Não precisamos falar mais nada Já está decidido Obrigado Uma palavra Marcelo Dávila Leal Obrigado Seu Fernando Vecchi Dos Santos Boa noite a todos Cumprimentando Vereador Jerônimo Cumprimento os outros Vereadores Nossa audiência Eu vou fazer uma apresentação Rápida Eu sou natural de Porto Alegre Adotei essa cidade em 2007 Sou arquiteto urbanista Formado pela URGS em 1975 Sou empresário do ramo Das energias renováveis Desde que cheguei nessa cidade Muita coisa fiz Certo? Porque é da minha índole A nível de trabalho voluntário Fui membro do conselho gestor Do fundo de habitação De interesse social Fui membro do conselho Do meio ambiente Fui presidente Do movimento ambientalista Da região das hortências Fui membro fundador E presidente Da associação ecológica E cultural de Canela Sou membro Do núcleo Da região das hortências Do Instituto dos arquitetos do Brasil Atualmente membro Do conselho do plano diretor de Canela Representando o conselho de arquitetos E urbanistas Eu vou falar exclusivamente técnico Porque eu acho que a questão Da inadequação Da construção Do centro de eventos No parque do palácio Já está totalmente definida Bom A lei estadual 13.506 Que faz essa doação Na sua justificativa Diz que a transferência Diz que a transferência Da área em questão Seria para poder Captar recursos Federais Para a construção Do centro De eventos Por isso Por isso foi feita O estado Fez a doação Isso nunca foi feito A mesma lei No artigo Segundo Que é o artigo Que embasa O que está sendo feito Agora Que é o artigo Que justifica Digamos assim A necessidade Da construção Do centro De eventos Diz que O imóvel Reverterá Ao patrimônio Do estado Caso seja Dada A destinação Diversa Da construção De um centro De convenções De congressos Portanto A intenção Do governo Municipal De construir Secretarias Lá Levaria A devolução O que está Na lei Se formos Mudar a lei Podemos mudar O gravame Certo Obrigado Bom A lei Federal 8.666 De 21 de julho De 93 Que institui Normas Para licitações Tratos No seu artigo Dezessete Inciso Primeiro Letra C Rege E essa lei Está embasando Também Esse projeto De lei Pode ser feita Sem licitação Permuta Por outro Imóvel É por outro Imóvel Não é por Promessa Diária Construída Certo Um imóvel Já existe Está pronto Lá Tem seu preço Por que Então Por que Que a lei Se o senhor concluir Por gentileza Tem bastante coisa Eu vou me estender Só um pouquinho mais Por que Que essa lei Faz isso Por que Quando se Vamos fazer uma hipótese Bem rápida Aqui Eu vou vender O centro de feiras Por 10 Certo Vou contratar A construção Do centro De convenções Por 10 Nesses 10 Está obviamente O lucro Do construtor Então Eu estou Repassando O dinheiro Que eu vendi O centro de feiras Para a iniciativa Privada Sem licitação Bom Agora vamos ver o seguinte Vamos dizer que Nada disso Não importa Certo Tem maneira certa De fazer Porque essa maneira É errada Ela é ilegal Ela é Inconstitucional Maneira certa De fazer Primeiro Alienação Por concorrência Eu preciso respeitar Os outros Elevores também O senhor já pediu Uma prorrogação E já conseguiu Alienação por concorrência Do centro de feiras Segundo Elaboração Do plano de referência Para fazer um concurso Público Para projetos De centro de eventos Terceiro Orçamento Do centro de eventos E quarto Licitação De construção De centro de eventos Existe Maneira certa Mas nós insistimos Fazer Errada Achei que o senhor Ia fazer Uma análise Arquitetônica Fez uma análise Jurídica E muito bem Feita Márcio Carvalho Já foi? Márcio Priebe Carvalho? Então Está escrito Duas vezes Para finalizar Então O senhor Raul Ponte Não Então Está aqui Porque eu não entendi O Fernando Bueno O senhor Quer falar Antes ou Depois O senhor Raul Ponte Senhor presidente Nobres Vereadores Cidadãos Cidadãs Quero fazer Três observações Para Apreciação Dos vereadores Nessa Audiência Pública Primeiro Por coincidência Eu fui deputado Estadual E votei No projeto E não Não há no projeto Basta Lê-lo Ou A sua Argumentação A sua Justificativa Todos sabemos Que a justificativa Faz parte da lei E ali na justificativa Está clara De que Só consta No projeto A ideia Do centro A pedido Do executivo Do município Não é Do governador Ou O prefeito Na época Que pediu E Consequentemente Isso está dito Inclusive Tem o argumento De que Já está Encaminhado O pedido De verbas Federais Para a construção Está dito Na justificativa Portanto Não tem Essa história De gravame Quer dizer Pode ter Uma lei Gravame Agora Não tem Esse caráter Impositivo Que foi Argumentado Aqui Segunda Observação Se trata De permutas Ora Permutas Se trata De valores Quanto é Que vale O atual Não foi Apresentado Aqui O secretário Diz Diz Que Ali Será Feita Uma Obra De 2 2 2 metros Quadrados Eu imaginei Ou 6 Aqui foi dito 2 Se é 6 O que Que custa A construção Disso Depende Do projeto Se for Levantar Quatro Paredes De um Telhado Se for Com ar Condicionado Com 50 Divisões E etc Sem esses valores Como é que se pode fazer uma permuta Quanto vale o atual Pelo que eu fui informado O metro quadrado naquela região Está a mais Quanto 2 800 Então Você veja que Esses valores Tem que estar aqui Claros Para que a gente possa fazer a comparação E não prejudicar o município Por fim Terceira observação O executivo O legislativo Nós temos que pensar O município Para o futuro Eu fui prefeito de Porto Alegre Imagina Porto Alegre Sem a redenção Sem o Marinha do Brasil Sem o Mascareira de Moraes Sem o Morro do Osso Que ainda não é usado Por muita gente Porque a prefeitura Ainda está comprando No meu mandato Nós Compramos uma parte Ou seja A prefeitura Pensando no futuro Não é um prefeito Vários prefeitos Compramos uma área Para fazer No Morro do Osso Entre Assunção E O bairro Vila Nova Um dos maiores parques da cidade Que está gravado Que hoje já é praticamente Todo ele público E ainda Precisa Urbanizá-lo Ora Daqui 30 anos Como será Essa cidade Se os senhores Não pensassem Daqui 20 30 anos Nós vamos ter o que Daqui 30 anos A pracinha Do centro E o que mais Não é possível Quer dizer O poder legislativo E o executivo Tem que pensar A cidade No longo prazo Então são essas Observações Que eu queria Deixar aqui Porque Como outros Aqui já disseram Eu também sou morador Ali da Vila Suzana Frequentador Enquanto estava aberto E senti muito Que o poder público Aqui não manteve aberto É função do poder público Manter um parque aberto Obrigado Então vamos finalizar Ouvindo O senhor Fernando Bueno Boa noite a todos Meu nome é Fernando Bueno Eu sou o diretor Do Canela Instituto de Fotografia Tenho casa em Canela Desde 1956 E para quem é de Canela Sabe que as minhas relações Com esse senhor Que se diz prefeito de Canela Que se chamou pacificador Não é das melhores E eu acho Que o que está sendo mostrado aqui É realmente Como ele administra Essa cidade De como ele quer Empurrar a água abaixo O que ele quer fazer Tem muita gente Que estava aqui A secretária A vereadora Carmen Estava Quando ele me chamou De mentiroso Referente ao projeto Do cassino Que foi apresentado Nessa casa aqui Com plenário Dotado Que ele estava agora E considerado Entre os cinco melhores Do mundo Em que ele disse Que nós não fizemos Quem não fez Foi ele Mentiroso é ele Tem um projeto Para usar o cassino Pago pela prefeitura De Canela Há mais de dez anos Atrás Para um dos maiores Arquitetos desse estado O senhor Ismael Soler Que fez o Teatro São Pedro A Pinacoteca A Pinacoteca De São Paulo A Sala São Paulo E Canela Ignorou Na pessoa Deste senhor Então eu quero dizer O seguinte O que ninguém disse Está na cara Que esse assunto Do Parque do Palácio É bem complicadinho Bem complicadinho Mesmo Então senhor pacificador Muito cuidado Porque tem gente Aqui no presídio de Canela Está ali esperando lá Bom Quero agradecer Mas Na rádio Ele me apertou Dizendo onde seria ideal Um novo centro de eventos Eu digo onde é o centro de feiras Atualmente Mas poderia ser também Eu me lembro Eu me lembro Foram muitas várias As manifestações Nós vamos encerrar agora Com a manifestação final Dos vereadores Por três minutos cada Começando com a vereadora Emília Guedes Fulcher Foi muito importante Ouvir vocês aqui Eu gostaria de ressaltar Que a minha fala Foi assim ó Nada está definido Isso quer dizer Que pra nós Ouvir vocês Foi de grande importância E com certeza Nós vamos levar Cada fala Que é que nós ouvimos Antes de tomar uma decisão Nós temos a consciência De que nós representamos O povo E que o que nós vamos fazer Nessa votação Vai ficar Muitas vezes Nenhum de nós Estaremos aqui E alguém Vai ter que Viver O que nós decidimos Hoje Muito obrigada Pela presença De vocês E gostaria Que vocês Acompanhassem A nossa votação Muito obrigada E uma boa noite Bom a palavra agora É comigo também Bom Acho que há sempre Um discurso Da situação Que nós somos oposição E havendo uma inversão De responsabilidade Ainda bem que vários Oradores da tribuna Notaram isso Tipo assim Quem é que tem que se mexer Para não destruir Uma área ancestral E de natureza única É o prefeito Então se tem alguém Que deveria ir ao estado Para revogar isso É o próprio prefeito Pelos números e valores Não vai dar para construir Um novo centro de eventos E daí A lei só diz Quando sobrar valores Eles vão fazer mais A Secretaria de Meio Ambiente E mais a Secretaria de Turismo E se faltar Vai ser feito o quê Não existe Essa resposta também O vereador Meu colega O vereador Danane Falou que Ah, o Jerônimo Disse que é inconstitucional Os advogados da prefeitura Diziam que é constitucional Baus advogado Da prefeitura Danane Aí foi Ângelo preso Foi o do Meio Ambiente Jackson preso Vilmar preso Ratinho preso Tudo com orientação Do jurídico da prefeitura Então eu acho Que o jurídico da prefeitura É muito equivocado Por várias e várias situações E aqui a gente teve Vila Suzana Laje de Pedra Conselho de Cultura IAB Doutor Ícaro Olha, a gente está Muito satisfeito Com a riqueza De informações Que vieram E nós vamos remeter Isso sim Tudo para Para dentro Da discussão Da comissão Mas com certeza Também Vão até estudar Doutor Ícaro Contratar um parecer Seu se possível Pela câmara Para a gente poder Mostrar para o prefeito Que é um tiro do pé Imagina Que maravilha E eu quero finalizar Aqui dizendo Que é o seguinte Essa história De que há Se não fizer O centro de eventos Vai perder para o Estado Aí o Estado Vai fazer Um projeto particular Acho que foi o Márcio Que falou De que isso Foi o Jeff também Acho que o Márcio Falou também De que esse tipo De situação Não existe Até pela Orientação do governador Para tratar assuntos De muito menor relevância Se tratar desse E eu digo Então o seguinte Se é para perder o parque Para ele voltar para o Estado Que volte Porque hoje ele está sucateado A gente não usa Mil vezes Com o Estado Fechado Do que com a gente Sendo sucateado Eu finalizo aqui Agradecendo demais A participação da comunidade E já passo de imediato A palavra Para o meu colega João Alessandro Porto Silveiro Joãozinho Mais uma vez Boa noite a todos Há uma certa preocupação Como nós vimos ali Sobre as caminhadas Sobre o parque A parte ambiental E consta na lei aqui Que seria 6.100 metros construído Então não Ainda uma diferença De 85 mil metros Oito hectares e poucos Para as caminhadas Ainda Como passou nessa casa aqui O projeto Para fazer as caminhadas Fazer as trilhas Fazer a parte de ciclismo Fazer parte de banheiros Lá Então há uma certa possibilidade De manter A parte ambiental Tem também O pessoal do Já foi embora Ali do Bureu Que O centro de eventos Centro de feiras e convenções Acho que sim Precisamos mais Aqui em Canela Foi falado no Serra Parque Expogramado E hotéis Os únicos que tem Estacionamento Serra Parque Expogramado Os hotéis Serra Azul Serrano Não tem estacionamento Também E é feito Os translados Daí De outros hotéis Para os próprios Então essa parte Também não A questão Do governador Que foi falado Do governador Voltar para o estado E o governador Não vender É complicado Porque o próprio Disse Que não ia vender As estatais O gás Cé Corsã E vendeu Então há essa Certa preocupação Amanhã O que será feito Do nosso parque O que será feito dele Nós temos Temos aqui Então um debate Muito interessante Nisso E a minha Preocupação É do amanhã Como foi falado Sobre os livros Amanhã Dez anos Na frente Quinze anos Teremos novos vereadores Aqui Que bom Que teremos isso É uma necessidade É um bem maior Mas Como disse Os outros amigos Ali Que temos Essa necessidade De ser votado Nas próximas Sessões E quero convidar Todos Para que venham Aqui Nas próximas Sessões Para ver Essa votação Para escutar Sobre ela Muito obrigado E boa noite Só vou pedir Pessoal Que tanto Situação Quanto oposição Tenham um discurso E ninguém É unanimidade Então vamos Respeitar O vereador Mesmo discordando Mas a gente Aqui hoje É um trabalho Mais técnico E vamos ouvir Agora o vereador José Velhinho Pinto Eu estou muito feliz Com esse debate Que se estabeleceu Aqui hoje à noite Que bom Como foi importante Gostaria que vocês Realmente nos acompanhassem Mais na Câmara Aqui A participação De vocês Foi ótima Eu Só de alguma forma Até pelas minhas Convicções Muito mais Reforçaram Posições Mas nessa Nessa parte Para encerrar Eu quero dizer Que ainda o pior Até ouvi questões Que se colocaram Sobre o projeto Se ia ter Um concurso público O pior É que nós Não temos Projeto nenhum Na nossa reunião Aqui com o pessoal Do convention Mirô Eles vieram Depois Vieram fazer Uma reunião Conosco E não há Nem projeto Existe um Croqui Meio Semi Mal feito Pena que não dá Para botar na tela Até para que as pessoas Vejam Porque Tudo aquilo Que se exigiria Também no centro De convenções Seja lá Em qualquer lugar Fosse Que tecnicamente Ele fosse qualificado Que desse respostas A um processo De bem elaborado Não tem nada feito Nós temos apenas Aquele desenho Ali Que é um desenho Precário Que não traz Resposta Nenhuma A nada Pena Não sei se alguns Arquitetos Se manifestaram Aqui Talvez tivessem Tido contato Com esse Estudo Que foi apresentado Ainda tem que Fazer o projeto E se não tem Projeto Como é que vai Ter preço Aquilo que até o doutor Ponte colocou Aqui E o preço Disso que vai ser Feito Se não tem Projeto Não tem nada Como é que vai fazer Preço Que licitação é essa É uma confusão Tão grande Que eu acho Que eu faço Um voto Se eu torço Que a gente tenha Que consiga Obstaconizar Essa questão Aqui na casa Dando tempo Para fazer Outras ideias Em outros momentos Com bastante tempo Tirando até A urgência Desse projeto Mas eu quero Dizer que A reunião Para mim Foi excelente Estou muito contente E eu quero Contar com muitos De vocês aqui Que se manifestaram Em alguns momentos Para nos ajudar A nos aconselhar Para que a gente Consiga Fazer o melhor Para a nossa Querida cidade de Canela Muito obrigado Uma palavra O vereador Luiz Felipe Caputo Bom Finalizando mais uma vez Então Fazer o mal Para um mal maior Existe a maneira certa Mas insistimos Em fazer a errada São frases Que Marcam Que chamam Atenção Que eu fiz questão De registrar Eu não entrei Muito no mérito Do Parque do Palácio Porque realmente O foco é a venda Mas eu fico imaginando Se um empresário Foi notificado Porque colocou Arame Em volta Da árvore Como que vai ser feito Um centro de convenções Do Parque do Palácio Eu não entrei Nesse mérito Não quis entrar Nesse mérito Mas Doutor Ícaro Parabéns Pelo seu trabalho Eu já tinha Minha convicção Certa Mas eu sabia Isso não vai ser feito Gente A gente sabe Da importância Do Parque do Palácio A gente sabe Realmente Como que funciona As questões ambientais A gente já sabe Como é Problemática A situação Na prefeitura Então não vai ser Feito A gente sabe Disso Então Eu fiz questão De frisar Porque é importante Ressaltar Como que às vezes Alguns empresários São notificados São Repreendidos Com algumas Decisões E daqui a pouco O executivo faria Um negócio desse Eu não quis entrar Muito nesse mérito A minha preocupação maior Realmente É a venda De um patrimônio Um ativo Do município Que realmente Está mal utilizado Como eu já falei Da teoria Não quis entrar Muito no mérito Também Para não perder Muito meu tempo Mas é importante Que a gente valorize O que a gente tem E se por acaso O município Achar O executivo Achar Que aquele local Não é o mais adequado Então nos apresente Um projeto Que vai ser útil Para a comunidade Não focando Só na cidade Nessas questões Que vai ser bom Futuramente Para o município Mas a comunidade Vai ganhar o que Com isso Então vamos vender A rodoviária Porque vai fazer Um ginásio Poliesportivo A gente sabe Que não vai fazer A tempo Então o executivo Está saindo O prefeito Não pode ser mais O prefeito Novamente Serão novas legislaturas Então daqui a pouco O outro Que venha Não tem A mesma opinião Então eu Particularmente Já tinha meu voto Mas obrigado A todos Pela compreensão Pelas palestras Que foram dadas Porque não foi comentários Foram palestras Técnicas Com fundamentos Eu acredito Que agora Aqueles colegas Que estavam em dúvida Eu acho que agora Devem ter certeza Do voto E do que vão fazer Para o futuro Eu particularmente Não sei Como eu falei Se eu estarei aqui Nesse momento Do voto Como eu sou suplente Mas já deixo registrado Meu posicionamento E faço questão Porque a gente Nunca sabe o futuro Uma boa noite a todos Muito obrigado Com a palavra O vereador Roberto Mauro Grouck Eu tenho espaço De líder de governo Desculpa presidente Mas presidente Eu aceitei O seu convite O senhor me convidou Eu disse que vinha E eu sabia Que eu ia ser fritado Eu sabia Que se qualquer um Que falasse Qualquer coisa Que desse Ao encontro Ao encontro Do que foi citado Aí Ia ser fritado Eu sabia disso E encarei Disse para o senhor Que eu viria E vim O governador Se desmente Votei nele Nos dois Turnos Queria ele Para presidente Não queria Nem o que saiu E nem o que está lá Hoje Queria ele Para presidente Mas ele se desmente Ele se contradiz Porque é ele Que publicou Não foi o prefeito Canella Que publicou No diário oficial Me desculpa Me desculpa Se vier na tribuna Está aqui Quem é que publicou No diário oficial Prefeitura de Canella Por favor Projeto arquitetônico Não precisa usar O do O do cassino Nós podemos usar O projeto arquitetônico Feito Para o parque Do palácio Na legislação 2013 16 Tem um pronto O ex-prefeito Que Queria sanar Essa Pendência Aqui Usamos Aqueles 170 E poucos Já que falaram Em valor 170 e poucos Mil pagos Eu só olhar No portal da transparência Tem um projeto E eu sabia Que eu vim aqui Que eu ia escutar Isso aí E que muitos Não iam aceitar De forma nenhuma Alguém que agisse Ou falasse Qualquer coisa Contrária É muito fácil Eu vim aqui Politicamente O doutor Perdão O Raul Ponte Sabe disso Que a arte da política É falar o que as pessoas Querem ouvir Era só falar O que as pessoas Querem ouvir Pessoal Vamos Vamos respeitar O orador A gente pode discordar Mas vamos respeitar A fala do Roberto Por gentileza Por favor Pessoal Vamos segurar o tempo Segura o tempo Pessoal Por gentileza Isso é parte Da democracia Vamos ouvir Mas vamos ouvir O vereador Por gentileza Por gentileza Pessoal Obrigado Pelo furitamento Para finalizar Então Com a palavra A vereadora Carmen Lúcia de Moraes Na minha fala De segunda passada Na tribuna Eu citei Exatamente Algumas palavras Que foram citadas Aqui Que construíram Centro de eventos Não é só Quatro paredes E um telhado Pedi até Na tribuna Que o prefeito Tivesse muito cuidado Nesse projeto Porque aqui Dito pelo Convenção O cliente De congressos É muito exigente Não pode-se fazer Qualquer coisa E a minha fala Sobre a A construção Lá do centro de eventos É como eu disse antes O medo de perder O parque Porque se o governador Decide vender Ele pode vender E ele falou Isso no ano passado Então Eu acho E torço Para que essa União Da comunidade Possa reverter Isso Eu concordo Que seja feito Para não perder O parque Como eu disse antes É um parque Que eu vivi Minha vida Minha infância Então Que todos Unidos Nós possamos Reverter Isso se tiver Um caminho Se tiver Um caminho Que se possa Buscar Muito obrigada Pelas aulas Que a gente teve Aqui hoje Muito obrigada Pela presença De vocês Não precisa Cláudio Não precisa E não é O momento Para isso Eu até Antes Coloquei poucas palavras E aquilo Tudo que estava Escrito aqui Eu não coloquei Porque não dava Tempo mesmo Mas como eu falei O medo De perder o parque Porque estava Assinalado A venda Já no ano passado Muito obrigado Uma boa noite A todos Obrigada Por terem vindo A essa audiência Vamos agradecer Aqui o pessoal Da Câmara Os servidores Vou agradecer No nome da Gabi E do Rafa Mas agradeço A todos Por estarem Até esse momento Então eu considero Temos atingido O objetivo Dessa audiência pública Resbardado Pelos preceitos legais Que determinam Ações desse tipo Afim de defender Os interesses E os direitos Da população Preciso agradecer Embora os outros Vereadores agradeceram A presença de todos Até o momento E as manifestações técnicas Que foram de muita valia Eu tenho certeza Que essa audiência pública Vai fazer a diferença Boa noite Muito obrigado Obrigada Obrigado Obrigado